Olá, meus amigos! Obrigado! Gente, eu tenho aqui a blusa e a farda aqui, porque senão subiu de concreto, a blusa é branca. Olha lá, gente, eu fiz um vídeo aqui mostrando como é que faz aqui esse concreto aqui, ó. Olha só. Esse concreto, gente, eu coloquei 10 latas de areia, 2 sacos de cimento. Vixe, José, que absurdo! Calma! E coloquei, gente, coloquei 12 de pedra. Eu mexi, tem no vídeo, eu mexi todinho. Então, depois do concreto mexido, eu acrescentei mais 5. Quer dizer, 12 com 5 vai para 17 latas de areia ou de pedra e 10 de areia. Contabiliza aí que dá bastante coisa. Por quê, gente? A minha, no meu entendimento, o concreto, a areia e o cimento só serve, gente, aqui, ó, para envolver a pedra. Olha como é que ficou aqui esse concreto, gente, aqui, ó. Mesmo eu colocando 17 latas de pedra em 2 sacos de cimento. Por quê? Aqui é para baldame. Olha só, gente. Esse baldame aqui, ó. Eu coloquei brita. Eu coloquei, gente, porque eu vou fazer um vídeo e fica melhor para não sujar os ferrinhos de lama. Mas, gente, não tem nada a ver dizer que o ferro, o concreto, não pode ir direto no barro. E essa lateral aqui? E essa broca aqui que o concreto vai direto no barro? Entendeu? Olha só, aqui eu furei aqui uns buracos, gente. Olha só, tem o quê? Aqui tem, ó, 1 metro e 20 de buraco. Então, aqui, gente, esse concreto aqui está um pouco grosso de pedra porque é para baldame. O que é que eu faço, gente? Vou mostrar para vocês. Na hora de encher baldame, gente, não importa se está no barro. É lógico, se pôr brita é melhor. Como é que é a coisa dessa? Vocês vão, ó, aqui, ó, ó, vocês vão pôr todos aqui no fundo primeiro aqui, ó. Vocês vão fazer aqui um fundo, ó, todos aqui, ó, um fundo. Aí vocês vão pegar aqui, ó, ó, vocês vão pegar aqui, ó, e vão balançar, ó, 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 ó. O rapaz está mostrando aqui bem de pertinho aqui, ó, ó. Automaticamente, ó, esse ferro, gente, ele foi por baixo, ó, o concreto ficou embaixo do ferro. Aí o que é que acontece? Aqui também, ó, aqui, ó. Vá, só. Vá, só. Se inscreva. Mas a balançadinha, ó, tá unidinho aqui, ó, aqui, gente, é o concreto que eu fiz, que eu tô junto aí, ó, esse concreto aqui, ele tem guerra de areia, tem 17 pedras e 12 sacos que tem esse conhecimento. Olha só, aí o que é que eu faço aqui, ó, vocês notaram que o buraco já tá um pouco cheio, né, então eu faço isso aqui, gente, olha, eu faço isso aqui, eu venho aqui, ó, e levanto a coluna também, ó, essa coluna já tava uns 5 centímetros acima do barro, não pode ter contato com o barro, olha, então eu falo isso aqui, ó, a coluna já subiu. Tá vendo aí, ó, só balançadinha direitinho, que vai ficar legal, gente, olha, maravilha. Então aqui, agora eu acabo de encher, ó, lembrando que o concreto, o concreto, gente, ele tem a obrigação de ser vibrado, ó, ó, no que eu vibro aí, ó, fica legal fazer. Olha só, gente, ó, ó, aqui, ó, quanta pedra tem nesse jeito aqui, ó, ó, mas depois que eu pôr aqui, ó, no balsamo aqui, ó, depois que eu pôr aqui, ó, ó, Isso aqui, gente, olha, depois que eu pôr aqui, ó, isso aqui, ó, que eu balançar isso aqui, ó, 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 eu balancei, né, cadê, ó? Subiu a pedra aí, ó, 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 vou pegar aqui um, 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 olha, ó, concreto sem, sem pedra. Vamos aí. Olha só, ó, quanta pedra aí, ó, ó, quanta pedra, só que eu vou puxar pra cá, ó, puxei pra cá, ó, ó, puxei pra cá, ó, ó, puxei pra cá, ó, 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 ó. Olha só aqui, ó, 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 a pedra sumiu, ó, sumiu a pedra, a pedra se compactou, ó, 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 ficou só aí, ó, isso quer dizer, gente, que nós temos que ter cimento, certo? Nós temos que ter, ó, o cimento, olha, ó, nós temos que ter, olha, olha, a pedra sopa, olha, ó, eu soco, olha, ó, ó, a pedra, a pedra procura lugar, ó, ó, enquanto mais eu vibrar, mais a pedra pega lugar, ó, e eu cato só cimento aí, ó, então é assim, tem que ser vibrado, gente, aqui, ó, ó, balançado aqui, ó, ó, vibrado, olha, ó, 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 só cimento. Por quê? Por concreto, meus amigos, tem que ter cimento e pedra, areia é só pra envolver a pedra, gente, tá bom? Aí é pra dar um, ali, ficar homogêneo com o cimento e areia pra compactar a pedra, tá bom? Então, gente, tô um pouco, meio cansado, porque eu mexi, porque o ajudante tá só filmando, né, mexi, agora há pouco, mexi o quê? Ciclata de areia e 17 de pedra, gente, se vocês verem lá o vídeo, acho que eu mexi e não foi nem 5 minutos, tá bom? Então, assim, um abração pra vocês, não esquece de inscrever no canal pra ajudar os cearense aí, né, inscreve no canal, e não é obrigado, mas inscreve pra dar uma força aí, o seu like, gente, é muito importante, né? Eu tô fazendo pra vocês, gente, isso aqui, não é pra dizer que eu sou bom, não, é pra vocês terem segurança que eu não sou engenheiro, mas eu tenho um currículo aí de uns 20 anos aí, como eu trabalho com engenheiro, tudo que o engenheiro vai fazendo, eu vou captando, né, eu vou guardando na memória e a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Olha só aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, o concreto, ó, tô fazendo aqui, ó, do lado e do outro, tá ficando cobertinho, certo? Tá bom? Então, é por aí, gente, um forte abraço pra vocês, seu like, hein, tchau, tchau, fui!